Eu sei que a vida tem pressa, que tudo acontece sem que a gente peça. Eu sei, eu sei, que o tempo não para, que o tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cante, cante a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cante, cante, anda pelo mundo fora e não vierá. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Eu vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Eu vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para tratar com que lugar onde você seja. Eu vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. Eu vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. Obrigado.